O Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha, eu digo assim O Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha, minha vizinha gosta muito de forró Minha mulher só quer saber de novela, na quarta-feira minha mulher ficou só e eu vou arrochando nó com a dona Isabela A gente dança, a gente brinca, a gente bebe, minha mulher também só confia nela Minha mulher tá assistindo novela e eu vou arrochando nó com a dona Isabela Minha mulher tá assistindo novela e eu vou arrochando nó com a dona Isabela O Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha, eu digo assim O Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha Olha que o Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha Mas o Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha, eu digo assim O Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha Minha vizinha gosta muito de forró, minha mulher só quer saber de novela Na quarta-feira minha mulher fica só e eu vou arrochando nó com a dona Isabela A gente dança, a gente brinca, a gente bebe, minha mulher também só confia nela Minha mulher tá assistindo novela e eu vou arrochando nó com a dona Isabela Minha mulher tá assistindo novela e eu vou arrochando nó com a dona Isabela O Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha O Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha, eu digo assim O Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha, o Reinha Boa é a Minha, deixa eu ir pro forró, levando a minha vizinha Obrigado meu, todo Paulo e Portêncio, obrigado pela composição Se acessa a pressão, ô pressão O Reinha Boa é a Minha, 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 o